Invasão dos Estados Unidos. O governador da Flórida acaba de enviar mil soldados fortemente armados para o Texas. O bicho está pegando. O Biden já perdeu essa batalha, porque o que ele pode fazer? Já são 27 estados apoiando o Texas. Não somente apoiando o Texas moralmente, como a Flórida está enviando mil soldados. Então, pensa comigo. Se o Biden quiser fazer com que a Guarda Nacional do Texas venha a estar federalized, ou seja, venha a pertencer, receber a ordem do governo federal, o que seria com a Guarda Nacional da Flórida e dos outros estados, os 700 mil caminhoneiros, os texanos que estão fortemente armados na fronteira? O que está acontecendo no Texas? Vou te explicar com esse vídeo agora. Eu sou o Fábio. Dá o seu joinha se você não deu ainda. Compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível e explicar para você o que está acontecendo nesse nosso querido Brasil e Estados Unidos. Todos os dias, às 9 da manhã, nós focamos nos Estados Unidos. 6 da manhã, focamos no nosso Brasil. Às 15 horas, no outro canal, nós temos uma live, aonde respondemos suas perguntas. Vamos aqui. Eu quero fazer o seguinte. Vou botar duas câmeras. Deixa eu botar essa câmera aqui assim. E eu vou botar o vídeo do governador de Santos enquanto eu leio a matéria para você, tá bom? Não vou botar o som. Você vai ver o vídeo e eu vou ler a matéria para você. Olha só isso aqui. Então eu vou botar aqui assim. Você vai ler. Não tem um som. Ele está lendo ali. Ele está se preparando exatamente para isso. Deixa eu ver se eu consigo botar a matéria aqui. Eu quero saber onde essa matéria vai sair, né? Deixa eu ver aonde a matéria vai sair. Bom, aqui está a matéria. A gente consegue fazer isso aqui. Vamos lá. De Santos enviando mil guardas para o Texas em meio à impasse na fronteira. Linha superior. A Flórida está enviando até mil membros da Guarda Nacional e da Guarda Estadual para ajudar o Texas em seus esforços para impedir a invasão na fronteira sul. anunciou o governador Ron DeSantis na quinta-feira, marcando a mais recente demonstração de apoio de DeSantis na luta crescente do Texas com o governo federal sobre a segurança das fronteiras. Muito interessante isso aqui, mas aquele ponto que eu falo para você. se a jogada do Biden, o Biden, a jogada do Biden é, olha, se você não nos obedecer, nós iremos tirar o controle da Guarda Nacional do Texas das suas mãos e passa para as minhas mãos. Só que o Biden deu 24 horas para isso ser feito. Passaram-se as 24 horas e Biden não fez nada. Por que o Biden não fez nada? Porque se o Biden fizer, ele pode estar causando uma guerra civil. Lembrando a você que ontem o Biden decidiu retaliar os ataques que mataram três soldados americanos. Ou seja, vão atacar os soldados do Irã. Isso é muito perigoso. Foi o mesmo dia também que o Irã já anunciou que estão indo em frente para criar uma usina nuclear. Então, cara, está complicado as coisas. O Biden coloca o mundo em, mais uma vez, um perigo de guerra. Não somente um perigo de uma guerra aqui, como a guerra civil, mas uma guerra grande. Porque o Irã não é o Iraque. O Irã é muito maior do que o Iraque, muito mais poderoso do que o Iraque. E pode ser que o mundo queira atacar o Irã nesse momento e arrumar uma desculpa para que possam destruir essa usina nuclear que eles estão agora trabalhando em cima dela. Então, pode ser uma desculpa. Pode ser que nós venhamos entrar em uma guerra. O secretário, aqui seria o ministro da defesa, no caso, mas aqui isso é um gabinete. Ele já disse que irão, sim, retaliar o que aconteceu com os soldados. Foram mais de 30 feridos e 3 mortos. Mais soldados podem vir a morrer. Ou seja, o Biden está em ano de eleição. Ele precisa se mostrar forte. Tentando se mostrar forte, ele não pode passar. Porque se passar do ponto, cara, está muito complicado para o Biden. Ele está pisando em ovos. Vamos lá continuar. Os membros da Guarda Nacional da Flórida e da Guarda Estadual da Flórida, uma força estatal revivida por de Santos, serão destacados juntando-se aos 90 agentes policiais do estado da Flórida que já estão na fronteira, de acordo com o comunicado. De Santos disse que as tropas ajudarão o Texas a adicionar barreiras adicionais à fronteira. Lembrando a você, pessoal, que o Biden ganhou na Suprema Corte dos Estados Unidos o direito deles romperem essas barreiras, destruírem essas barreiras. O de Santos está montando para a fronteira do Texas soldados para montar a barreira que o governo federal ganhou na justiça para tirar. Muito engraçado isso aqui, como o Biden não tem nenhuma força. Incluindo o controverso arame farpado que as autoridades federais estão a tentar remover, acrescentando que acredita que os estados têm todo o direito de defender a sua soberania. A Flórida enviou pessoal para o Texas desde 2021, de acordo com o estado, fornecendo aplicações diretas de lei e assistência militar ao estado dos últimos anos. O estado enviou tropas recentemente para a fronteira do Texas em maio, quando de Santos mobilizou mil soldados e policiais da Guarda Nacional, em meio à preocupação de que fins das restrições do asilo, que era... Então nós estamos aqui, pessoal, o número louco, né? Grande número, 302 mil. Esse foi o número de imigrantes encontrados ao longo da fronteira sul em dezembro, de acordo com dados da alfândega de proteção. Cara, são 302 mil. Cara, é muita coisa, pessoal. É muita coisa mesmo. Aqui do lado esquerdo você vê o de Santos falando que sim, vai mandar os soldados, estão prontos para proteger o Texas contra a invasão dos ilegais. Lembrando a você que esses ilegais que ali estão, não sabemos quem são eles, não sabemos de onde ele vem, se são bandidos, criminosos, estão transportando drogas. O que essas pessoas estão vindo fazer nos Estados Unidos, não se sabe. Ou seja, é literalmente uma invasão que acontece, mas o governo do Texas, ele não quer mais saber da invasão e não vai deixar com que isso aconteça. E está batendo de frente com o governo federal em uma situação complicada, né? Queria eu que o Brasil não tivéssemos estados independentes como temos nos Estados Unidos. Fábio, explica para mim a diferença. Pessoal, é bem simples. A criação do Brasil e a criação dos Estados Unidos é a grande diferença. Os Estados Unidos eram estados independentes que se tornaram em uma federação, se uniram a um país. Por isso, os estados que se uniram, os Estados Unidos da América. Então, foram os estados que se uniram. Então, cada estado tem sua própria lei, tem o seu próprio deputado estadual, senador estadual, governador, polícia, guarda nacional, leis estatais, ou seja, as leis são dos estados. A única coisa que você não pode fazer é ter uma lei que ela vai em contra, uma lei federal, né? Mas você pode ter as suas próprias leis, etc. E o Brasil era um país, era uma coisa só, que se dividiu em estados. Então, essa é a grande diferença. Os Estados Unidos é realmente uma federação. O Brasil não é. Então, esse é o problema. Eu gostaria muito que o Brasil fosse, nesse aspecto, igual os Estados Unidos. Que cada estado fosse independente, cada estado fizesse suas próprias leis, e assim o Brasil ia crescer de maneira independente. Porque aqui nos Estados Unidos, você não pode comparar Texas com Utah, Texas com Washington. Como no Brasil você não pode comparar Santa Catarina, ou sei lá, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro com Amazonas, com o Rio Grande do Norte. Não tem como comparar essas coisas. Mesmo as cidades, grandes cidades de estados diferentes, são completamente diferentes. Então, essa é a grande diferença que a gente vê por aqui. E, pessoal, não esqueça, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. E se você quiser saber o que realmente está acontecendo nos Estados Unidos, todos os dias, às 9 horas da manhã, nós estamos aqui falando sobre os Estados Unidos, sobre a invasão, sobre essa guerra civil, sobre tudo que pode acontecer aqui nos Estados Unidos. Então, assista, venha estar conosco, venha estar aqui assistindo para você aprender. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos. Tenha um dia maravilhoso, coisas boas aconteçam na sua vida. Vejo vocês na próxima. Lembrando que às 15 horas, lá no outro canal, já marca ali para notificar que a gente volta no outro canal. Tchau, tchau, galera. Abração. Te vejo na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso?